Bem-vinda à aula, alunos! Oi, profe! Então, alunos, hoje a gente tem uma aluninha nova que o nome dela é Laurinha. Oi! Hello! Excuse me! Wow! Nossa! Oi! Você pode me dar um? Hum... Não. Bom, alunos, então a gente vai fazer o primeiro teste do ano! Ai, meu Deus! Prova já? Ai, do que será que vai ser? Tomara que seja de matemática! Então, alunos, aqui estão suas provas! Obrigada, professora! De nada! Obrigada, profe! De nada! Boa sorte, alunos! Hum... Hum... Sete mais um... Oito! Tá muito fácil! Ai, ai, ai! Sete mais um... Um... Sete! Ai, meu Deus! Nove mais zero! Ai, só sei! Nove! Ai, tiro zero! Vai pro oito! Ai, vai... E é o... Oito! Oito! Ó, quatro... Um, dois... Tá certo! Acertei! Então, alunos, o tempo já esgotou! Eu tô indo corrigir as notas de vocês! Oh, não! Olha só, profe! Eu acho que acertei tudo! Jessica, dá oito! Zero! Mais nove, dá oito! Tá tudo errado! Mas assim, ó... E o cinco e o dois? Tá certo aqui, não? Não! Zero! Zero? Zero? Eu tirei zero? Tirou! Mas, profe! Não é possível! Você precisa estudar mais a língua! Hum... Vamos corrigir a sua nota! Aluninha, você tirou uns dez de nota! Obrigada, professora! De nada, aluninha! Então, alunos, a aula acabou! E Jessica, estuda mais, tá? Tchau, Bruno! Tchau! Já rolou! Parabéns, aluninha! Tchau! Estuda mais, tá? Papai, papai! Olha que eu tirei um dez da minha prova! Ai, filha! Que alegria! Graças a Deus, filho! Estuda bastante, tá, meu bem? Deixa eu ver... Uau! Acertou tudo! Que orgulho de você, viu, filha? Continue assim, tá, anjo? Papai, eu queria tanto, assim, uns cadernos mais bonitos, uns lápis, um estojo, uma mochila, essas coisas! Ai, filhinha! Você tá merecendo muito, filha! Só mais sabe o que que é? Papai tá sem dinheiro, papai tá trabalhando, se Deus quiser um dia papai vai acabar com você, tá bom, filha? Papai vai trabalhar mais aqui pra ganhar mais dinheirinho, tá bom? Vai com Deus! Tchau, papai! Tchau! Tchau! Ai, que alegria! Ai, que muito bom! Olha, que bom que a gente chegou mais cedo pra estudar, né? É que sabe o que que é, Prof? Eu tinha que chegar mais cedo pra me maquiar. Aí é isso, entendeu? E lembra que eu te falei... Estuda antes de chegar na aula. Ai, ai, minha pulseira Olha que linda, ela brilha muito Uau, que pulseira linda Ai, obrigada Ela é bem brilhante Que maquiagem linda também Você pode me emprestar um pouquinho? Mas é claro Sério? Que legal Já vai começar a aula Então, Alunos, lembra que ontem eu falei Que hoje ia ter um teste de português Ok Português eu vou muito bem Hum, eu quero essa Então, Alunos Aqui está a sua e esta Aqui está a sua, Aluninha Obrigada, professora Boa sorte Hum É, esse é Ah, já dissei Assim Vá Tu Má Ca Rafa É, Rafa Fô Fogo 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 Gossa Uhum Gossa Soca E roxo Acertei tudo Já terminei, prof Terminei Para, 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 para O tempo já acabou Então, Aluninha Hum Muito bom Parabéns Alunana está 10 Como sempre Jéssica, agora o seu teste Já terminei Fui a primeira O que foi, prof? O que foi, prof? Mas Errado 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 Ah Eu achei que era tipo Meio que pela cor Assim Não? Não Ai meu Deus do céu Essa aluna Eu pedi para você estudar Né? Mas você já não estudou nada Tá bom A próxima eu vou estudar Você quer ir embora comigo hoje? A minha mãe Ela me chamou para ir ao cinema hoje Eu vou no cinema com ela hoje Por isso eu vou ter que sair antes Tá bom? Então tchau Tchau, prof Tá bom Tá bom Eu vou estudar mais, tá? Tá bom Eu prometo Ai essa aluna não aprendi nunca Papai, papai, papai Eu tirei outra Ai, filha Em português Que bom, minha filha Parabéns, meu bem O papai fica muito orgulhoso de você Filha Parabéns, meu bem Continue assim, tá? Papai Sabe, eu queria uma coisinha Tipo um laço Uma maquiagem Um colar Uma pulseira Essas coisas Ai, filhinha Papai está sem dinheiro ainda, filha Ah, tudo bem Papai, continue estudando, tá? Papai vai trabalhar muito Para te dar alguma coisa, tá bom? Ai com Deus, filhinha Vai lá estudar, tá? Tchau, pai Tchau, princesa Ai, vamos trabalhar Vai ganhar dinheiro Ela tirou 10 Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui na escola Então, o meu material Olha gente, meu material escolar novo Tá lindo A gente trouxe lá da Europa Então gente, eu vou desligar aqui agora E vou estar lá no joguinho Então, segue o meu user aí Eu vou colocar o arroba aqui E vocês podem jogar comigo Vamos lá Opa, joguinho Opa, joguinho Posso jogar com você? Mas e você tem celular? Não Então, prestem atenção aqui Jéssica, larga esse celular Então, eu vou terminar o penúltimo teste do ano Então, alunos, aqui está a prova de vocês Obrigada E nada Você não vai fazer o seu teste? É o quê? Seu teste Que teste? O que está na sua cara? Ah, nem preciso Acabei Acabou o quê? O teste Não, 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 não Peraí Eu não acabei? Como que acabou? Não Não acabei Não Você não fez celular da Jéssica? Tá bom, prof Já entendi Ela tirou zero também, prof? Não, ela tirou um 10 Obrigada Eu apriorei 10 mais Eu tirei um zero tipo mais também, não? Aluninha, você precisa estudar mais, Jéssica A Laurinha está de parabéns Mesmo sendo nova, está de parabéns Muito ruim, muito feio Tem que estudar mais Mais, mais e mais Então, gente, agora acabou a aula Peraí, já falo com vocês Eu vou ter que ligar para os seus pais Mas... Você está indo muito ruim nas provas Eu vou estudar mais Não, nem te estudar mais Não liga para o meu pai Vai Oi, Laurinha Oi, filha Que bom te ver, meu bem Por que você está triste? Ah, é porque a minha amiga tem tanta coisa legal Filha Por que você está se esforçando tanto? Você está estudando tanto? Papai fez um esforço muito grande Papai trabalhou, juntou um dinho Ele vai te dar um presente Que presente? Eu espero que você goste muito Você está merecendo, tá, filha? Vai comprar um celular novinho para você, filha Obrigada, pai Você merece, filha Você merece Mas, ó Tem que estudar Continue estudando, tá bom, filha? Eu só vou olhar quando acabar Muito bem, filha Vai lá Tchau, pai Tchau, meu bem Ai, que alegria Jéssica Vem aqui Oi, papai O que foi? Filha Peraí, deixa eu só desligar o joguinho aqui Só um pouquinho, papai Hum, muito bem esse joguinho seu Me dá aqui Mas, por quê? Como é que tem suas notas, filha? Na escola? Ah, tudo bem Não, senhora Sua professora me ligou E você tirou zero em todas as provas Me dá suas pulseiras Arquinho Seu material de copinho Você vai aprender a estudar agora Senão você não tem mais nada Mais um arquinho O arquinho também Me dá o arquinho E vai estudar Se você não tirar Se você não tirar 10 Me dá o arquinho Se você não tirar 10 Não ganha mais nada, tá? Vai aprender a estudar agora Amor Oi Agora a gente pode jogar junto Se eu tenho o celular É... Mas não vai dar pra gente jogar junto Por quê? Eu não tenho mais celular Mas como se eu te ver Você ontem com o celular? Mas é que sabe o que acontece? Eu tirei muitos zeros nas provas E aí meu pai tirou minha pulseira Meu arquinho Meu celular E os meus materiais Tive uma ideia Vou te ajudar a ter notas boas Pra você conseguir seu celular Pra gente jogar juntas Sério mesmo? Sério Tá Pega seu lápis Um Mais Um Dá quanto? Esse? Não Olha Um Dois Quatro Dois 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 Agora vamos fazer outra conta pra você Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Muito bem Você acertou Muito obrigada Alunos Atenção aqui O último teste do ano vai começar Tomara que seja de matemática Então Alunos Esse é o último teste de matemática Obrigada E sem colas Alunos Já acabou Pra aguentar Quatro Três 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 Terminei Professora Então vamos corrigir o teste E Parabéns Você tirou um Dez Como sempre Um beijo Obrigada De nada Pessoal Esse vídeo foi pra ensinar vocês como é bom ter amigos e brincar com eles E também é muito importante estudar e tirar notas boas na escola Estúbico 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 A Helena estava no lugar Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Bye bye Like 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 Tchau de coração Tchau Eu vou corrigir Eu vou corrigir todas as notas Vejam esse vídeo porque vocês vão rir muito Eu mesmo Tchau 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 Tchau